Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal, uma atualização do Ômega Tubarão Branco, nosso Ômega GLS 4.1, acabou virando um tributo, opa, agora é o periquito que está participando aqui, acabou virando um tributo ao nosso saudoso CB9080, um Ômega, uma configuração muito parecida, que eu tive zero em 1995, que precisei vender no final de 96, que é um ano e meio só com o carro, e depois o carro desapareceu, se você não assistiu ainda a saga desse carro, dá uma olhada lá na sequência de vídeos aí, nos vídeos anteriores, esse carro a gente comprou, já que a gente não achava o CB, compramos o carro numa configuração parecida, GLS 4.1, Branco Mahler, e esse carro ficou um tempão lá no nosso galpão auxiliar, até um dia que a gente resolveu, conversando com o Fogaça, mandamos o carro para ele, ele fez um... a ideia era só dar uma dignidade para o carro, deixar o carro com uma cara de carro de novo, e não num fornecedor ambulante de peças, né? E a gente fez aí, a gente recebeu o carro, acho que há duas, três semanas atrás, o carro foi pintado no Neyla, na Nascar e tal, o carro realmente ficou com uma aparência muito, muito diferente, o carro super bonito, mas tínhamos um problema, pequenos problemas aqui, alguns da parte elétrica, outros da parte de montagem, uma vez que esse carro foi montado, depois precisou ser desmontado e montado de novo, né? Mas o que estava mais incomodando a gente, era uma fumaça que saía, uma fumaça muito grande que saía do escapamento do carro. No vídeo anterior, a gente estava aqui olhando, a gente estava analisando quais as possíveis causas, né? A fumaça era uma fumaça, quando o carro chegou ele fazia muita fumaça, depois ele já não estava fumando muito a frio, mas ele pegava um pouquinho de temperatura, quando a gente acelerava um pouquinho, ele começava a fumar. Eu na época, na época, na última vez que eu vim aqui, uns 10 dias atrás, eu tinha pedido para o Nicolas o quê? Para a gente trocar o óleo do carro, para a gente usar um pouco o carro, podia ser que tinha alguma sujeira em anel, algum anel meio preso, para a gente usar o carro, para que o carro soltasse, uma vez que o carro era muito feio antes, muito fedido, muito fedorento, mas ele não fumava, né? Então, eu falei assim, Nicolas, vamos trocar o óleo, vamos trocar filtro, vamos andar um pouco com ele, porque ele ficou muito tempo parado, né? Às vezes, alguma coisa relacionada a isso. Mas, assistindo o vídeo de novo, eu via que uma hora que eu pedia para o Nicolas dar uma acelerada, ele vinha mais, estava com cara de excesso, né? Apesar da fumaça ser clara, uma fumaça cinza clara, estava com cara de excesso. E aí, eu pedi para o Nicolas para trocar os bicos de injeção, uma vez que, no dia lá do Badolas Fest, no dia que o carro foi entregue, a gente tinha trocado um bico, porque um bico que estava no carro tinha encantado, e estava jogando gasolina para tudo quanto é lado. Então, o Nicolas tinha comprado só um bico, e o bico que estava no lugar antes era diferente das especificações originais. Então, eu pedi para o Nicolas fazer isso. Ele foi lá onde ele comprou aquele bico, né? E comprou mais cinco, né? Estou aqui com a fotinho do bico original. Vamos pôr aqui dentro do carro os nossos efeitos especiais. Esse aqui é o bico original, base de metal. Depois, a própria GM, ela deu, como substituto desse bico, um bico de plástico que ia nos vectras, mas que tinha a mesma vazão. Mas a gente conseguiu achar o original mesmo, com a numeração correta e tal. E aí, a gente voltou hoje. O carro não está pronto ainda, a gente não resolveu tudo, mas pelo menos para ver se ele parava de fumar, né? Quando estava aqui, o Nicolas foi buscar um jogo de velas novo também, e a gente vai mostrar como é que ficou, né? Mas vamos falar com o Nicolas primeiro. E aí? Tudo bem? Beleza? Com certeza, estou com a mão suja aí. E aí, esses eram os bicos que estavam, né? Sim. É um bico com uma coisa de plástico, e que tem uma numeração raspada, né? E quando a gente pegou o carro, quando o carro chegou aqui, ele estava com seis bicos desses. Um estava encantado jogando gasolina. Foi quando o Fogaça te trouxe o carro aqui, porque estava jogando gasolina. Estava dando muita vazão. Você trocou um pelo original. Na correria lá para levar o carro. Para levar para o evento, né? A gente funcionou aquele problema. E aí eu pedi para que você comprasse mais cinco, e a gente trocasse mais cinco, né? Tocamos os cinco, agora está com seis bicos originais. Seis bicos originais novos, né? Óleo trocado. Óleo trocado. Filtro trocado. Eu tomo óleo mais grosso, um aditivo de óleo aí. Tocamos o filtro, velas. E as velas, né? Bom, vamos lá. A boa notícia, né? Vocês vão ver agora. Eles acabaram de fazer isso agora, tá? A gente só tirou o carro para cá. A boa notícia é que sim, parou de fumar. Então não era motor cansado, não era anel, não era nada. Realmente era excesso, né? Muita gente falou assim, ah, retentor de válvula e tal. Retentor de válvula, quando o problema é o retentor de válvula ressecado, o carro para, e aí com o retentor de válvula ressecado, o óleo desce. A hora que você liga, dá aquela bufada e depois para. Aqui era o contrário. Então o retentor de válvula a gente sabia que não podia ser, né? Mas vamos dar uma ligada nele aqui? Dá uma partida aí? Ó, parou com a fumaceira. Ele ainda está com excesso, ele está falhando. Está entrando algum ar que não deveria, mas parou de fumar, tá? Agora ele só bebe e joga cartas. Vocês estão vendo uma fumaça aqui? Não é do escapamento, tá? Esse carro, ele tem uma ventoinha muito forte. Ele levanta a pola de baixo e o pó vem subindo, tá? Aqui do escapamento está tudo ok. Ô, Nicolas, deixa ele ligado um pouco. Pode deixar ligado, pode deixar ligado. Opa. Todo dia alguém falou assim, né? Ah, ó, está andando. Está batendo, tal. Cara, o microfone da câmera é muito sensível. Então a gente escuta coisas que não estão... Muito mais coisas do que o nosso ouvido normalmente escuta, né? O barulho dele está normal, mas sim, ele está falhando. Por isso que o Nicolas trocou as velas, né? Está com seis velas novas. Mas deve ter alguma entrada de ar. O Ricardo está falando que agora tem que tirar o cabeçote, dar uma olhada nas varetas, se tem alguma coisa, alguma vareta meio empenada. Por onde está entrando esse ar aí que está dando uma certa instabilidade nele, né? Outra coisa que nos falaram... Deixa eu entrar aqui para conversar com vocês, vai. Vou entrar aqui no banco de trás. Ah, várias coisas, tá? Conversei com o Edson lá da Ratolândia e ele se dispôs a vir aqui para remontar algumas coisas que nesse processo de montar, desmontar, a segunda montagem não foi ele que fez. Algumas coisas que ele viu que daria para melhorar. Principalmente a parte elétrica. Ele acha que tem alguns fios trocados aqui, invertidos aqui nas lanternas, né? Então ele se dispôs a vir aqui. A gente só não marcou hoje porque a gente já está nessa final de ano aqui. Está uma loucura essa semana. A gente não conseguiu fazer nada. E eu queria que ele viesse já, ó. A trava das portas está meio rebelde. Você abre, ela destrava, mas ela trava de novo. Então... Só que vocês viram aquele dia lá, né? Então o Edson Ratolândia vai vir aqui para fazer esses ajustes aqui, tá? Algumas coisas mais que vocês disseram. Uma relacionada... Eita! Eu vou ter que entrar aqui na frente mesmo. Uma relacionada à tampa do... A cobertura da hélice, né? E aí, agradecer ao nosso amigo Turbo PPG que mandou algumas informações aqui. Coisas que eu não lembrava ou até que eu não sabia de época, né? Então, por exemplo, o 95, ele tem uma hélice só dele. A hélice hidrodinâmica, a hélice viscosa, né? Que a gente tem aqui no Mercado Livre para vender. A gente não saiu comprando, porque primeiro a gente precisa fazer uma avaliação dele. Essa aqui é a hélice só do 95, né? Para 96, 97, 98 ela mudou. E outra coisa que vocês falaram é que estava sem a cobertura da hélice, né? E a cobertura da hélice... Vamos ver onde é que está aqui o... O... Aqui, ó. Defletor do radiador ou cobertura... Não, isso aqui é o defletor do radiador, né? Mas tinha a cobertura da hélice também. Onde é que está aqui? Espera aí. É, realmente está com um pouco de excesso. Estou até tossindo aqui. Ah, está aqui, ó. O defletor da hélice do 64.1 está aqui, ó. É isso aqui que vocês falaram. Está sem, está sem, está sem. Está sem e até a gente acabar que vai continuar sem. Porque R$ 1.500,00 é lá original, né? Então, qual que é o plano agora? O plano é a gente deixar esse carro funcional. Primeiro a gente vai deixar ele funcionando. E depois vamos buscar o... Bom, dando sequência aqui. O celular deu aquela fritada, aquela esquentada e travou. Que a gente já está acostumado, né? Dias mais quentes. Então, é... Então a gente vai primeiro deixar o carro funcional. O Ricardo até falou, pô, não acabei... O Nicolas falou que você vinha aqui. Eu acabei fechando tudo. Mas preciso ver de onde está vindo essa... Essa entrada de ar que está dando esse excesso no carro, né? Ó, essa falhada aqui, ó. Ó, até dá um... Né? Então, a ideia é primeiro deixar ele totalmente funcional. Depois a gente vai atrás de originalidade, né? Outra coisa que o Nicolas me falou enquanto a gente estava aqui. Aquele dia eu deixei o teto aberto. Ele não fechava mais. Ele só está abrindo. Mas ele não está fechando. Ele teve que fechar aqui no manual, né? Então vamos ter que ver por que o teto abre. Mas não fecha. Então a gente precisa primeiro deixar o carro totalmente funcional. E depois a gente vai fazendo as melhorias dele, tá? Uma outra coisa que a gente viu aqui. Lembra que aquele volante estava solto, né? Ele continua. Mas, é... Já deu para descobrir o que que é. Deixa eu desligar ele aqui. Vai para ficar mais... É... Ó, se você jogar nessa posição do escamoteável, ele para. Por quê? Porque ele tem uma... Ele tem uma engrenagenzinha aqui do escamoteável. Provavelmente os dentes superiores já... Já estão desdentados, né? Então eu jogo aqui para cima, ó. Numa mais confortável. Primeiro aqui ele até não para. Ó, agora está vindo o carro do ovo aqui. Não, está um espetáculo gravar hoje, né? Carro do ovo ou carro do detergente? É... Agora ele não travou mais. Mas quando a gente põe em uma posição que a... Que a... Essa engrenagem não está... É... Que ela não está... Gasta. Agora ela soltou de vez, né? Nós vamos ter que desmontar aqui, ver e eventualmente trocar essa... Essa... Essa engrenagem aí, né? Então, pelo menos deu para ver que a fumaça era excesso mesmo. Para a gente não ter nenhum problema na parte de baixo do motor. Nenhum problema de anéis. O problema realmente é na admissão, né? Nesse excesso aí, para a gente ver o que vai fazer, né? Outra coisa que o Edson falou também é que isso aqui não estava quebrado. Deve ter quebrado em algum momento. Depois que o carro saiu dele lá, a gente vai procurar uma outra... Uma outra peça. Vamos... Vamos... Vamos melhorando. Vamos evoluindo o carro na medida do... Na medida do possível aí, né? Vamos lá conversar com o Ricardo, para a gente ver as próximas coisas aqui, né? Ó, teve alguém que comentou dessa Mazda MPV, né? Eu não tinha nem reparado. Vocês comentaram no vídeo lá. E essa Dakota que estava do lado de dentro, ela é uma Dakota que já previu o futuro, né? Tem calota Citroën já sabendo que formar-se-ia o grupo PSA, juntando Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler e tudo isso. Vai um Yakult aí? É... Ó, CRJ, a mesma inicial da nossa Dakota pioneira e da nossa... E do Maré Wagon, né? Da Maré Weekend, né? Tá aí. Bom... É... Vamos... Vamos tentando melhorar. Agora o objetivo é deixar o motor redondinho, trazer o Edson Ratoland aqui para a gente rever essas questões das travas, da parte elétrica e tal. Arrumar essa... Esse volante para a gente fazer aquele passeio lá. Que o Nicolas prometeu que ia pagar o bacalhau na 53 da Castelo, né? A gente vai... A gente vai... Vamos andar com ele aqui, né? Mas tá aí, ó. Tá aí o... O bonitão. O bicho é bonito, né? Eu gosto muito desse carro aqui. É... Vamos ver com o Ricardo aqui. Ô, Ricardo. Conta aqui, próximos passos, o que a gente vai fazer no Ômega agora? Eu te dei uma atropelada lá para montar ele, para a gente ver se estava fumando, mas agora você tem que dar uma olhada, vai tirar o cabeçote. É verdade, vai tirar os coletores de admissão, né? Vai tirar o coletor de admissão, né? Aham. O primeiro passo é ver se não está entrando lá pelos coletores, né? Tá. Aí depois a gente vai tirar a tampa de bola, mas se não tem... Tchau, meninos. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tem uma vareta entupida ali, a tupida não torta, né? Uhum, uhum. O cadastro faz de dois cilindros. Para ver o que que está acontecendo lá, né? Isso, é. Mas pelo menos deu para ver que não é a parte de baixo, não é anel. É, mas quase está bom, é. Não era nada mais complicado aí, né? Isso, porque eu acho que o óleo que estava lá estava um pouquinho fino, né? Uhum, uhum. Acho que não conseguia passar. Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, vamos lá. Você falou que o teto não estava fechando? É. Eu achei que ele não estava nem abrindo nem fechando. Eu falei, voltou, só que ele só abre, não está fechando, né? É, ele só abre. Ele está abrindo, mas não está fechando, né? Você abriu lá? Hã? Abriu um pouquinho, aí eu testei, né? Estou esperto, né? Para ele fechar, é manual. É, tem que tirar a capinha e fazer o... Andar com a fenda no bolso. Andar com a fenda no bolso, né? É... Que a sua vida seja que nem esse teto solar, né? Que muitas portas se abram e que nunca fechem. Esse é o meu desejo natalino para vocês que acompanham o canal. É... Bom, esse aqui teve tudo aqui. Teve jacute, teve o carro do sabão, teve o periquito. É... Bom, vamos dar sequência então aqui, né? Vamos dar sequência nas investigações aí, para ver o que a gente consegue fazer. Essa hélice aqui... É, tem uma proteçãozinha aí. É, é, mas já não é a dele, está vendo? Eu estava mostrando para o pessoal aqui. A do 95, é uma hélice viscosa que custa a bagatela. Deixa eu mostrar aqui. A bagatela de... Eita! Aqui, ó. Essa aqui já colocaram no lugar. A certa dele é essa daqui, ó. Essa bagatela de R$ 1.500. Ela é diferente, né? É. É só do 95, essa viscosa. E depois, estava mostrando aqui para o pessoal também, a cobertura que está faltando nela. A proteçãozinha. A proteçãozinha daquela, porque se comprar para essa daí não vai funcionar. Mas a cobertura dela, né? Que é essa daqui. Que custa também a bagatela de R$ 1.500. Então, pessoal. Naquela última live lá que a gente mostrou um ômega totalmente original, sem restauração, com preço super assustador, né? Se a gente fizer as contas, no fim das contas, acaba não sendo tão assustador assim. Não é verdade? É, isso aí. Vai comprando picadinho, né? Picadinho, picadinho. Esse aí eu desmancho ao contrário, né? Porque o princípio do desmancho é que eu quero comprar um carro inteiro por R$ 10 e vender as peças por R$ 20. Picado. A gente faz o contrário. A gente compra as peças por R$ 20 para montar um carro que vale R$ 10. Aê! Palmas para a gente! E ainda gasta mão de obra para montar, né? Então gasta R$ 30 para o carro valer R$ 10. É uma beleza, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é isso aí. Vamos melhorando o bichão aí. Vamos fazendo e a gente... Para não mostrar ele com problema aí pronto. Estamos mostrando esse meio do caminho aqui para... Vocês acompanharam o que a gente teve que fazer para resolver, beleza? Nicolas, valeu, hein? Ó, o bacalhau que você vai pagar ficou para mais daqui uns 15 dias, hein? Bom, tem muita conta para pagar agora, fim de ano. Sorte... Deixa para janeiro. Sorte do bacalhau, então. Sorte do bacalhau? O bacalhau já está seco. Se fosse o peru, era a sorte do peru. Mas o bacalhau já está seco há muito tempo. Bom, pessoal, isso aí foi mais um vídeo sem pena em cabeça aqui. Mais para mostrar uma atualização, né? Mostrar o caminho que a gente faz até chegar, né? Nem sempre a gente mexendo com uma coisa só que vai resolver. Mas teve evoluções, teve notícias boas. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Valeu.